Aqui nessa parte da mesa tem três experimentos, são clonagens. No primeiro experimento aqui tem 25 potes com abacate e a gente vai comparar esses resultados com 25 potes de salix para ver aqui a ideia é comparar as espécies, qual espécie tem o melhor enraizamento nessas condições aqui de estaquia. Então o que a gente vai avaliar é porcentagem de plantas que criaram raízes, o número de plantas que criaram raízes, comparando as duas espécies. No meio aqui tem um experimento um pouco mais complicado, que é o seguinte, tem o jambolão e o engazeiro em vasos com água, são estacas também. Só que em cada vaso tem uma espécie, dessas que eu falei, e junto com o parasita. A ideia aqui é verificar se o parasita tem a preferência pelo jambolão ou pelo engazeiro. Por que isso? Porque lá no IRN, onde as plantas estão sendo monitoradas, quanto a presença do parasita, o parasita prefere atacar o jambolão mesmo com o engazeiro por perto. E ecologicamente o jambolão e o engazeiro são plantas muito parecidas. Elas são zoocóricas, ambas tem a copa densa. Elas estão muito próximas lá, só que não existe nenhum engazeiro infectado e existem muitos jambolões infectados pelo parasita que é Strutantus, um parasita que rouba a seiva dessas plantas, os pedeiras, principalmente aqui no campo do jambolão. Então esse experimento teve certos cuidados, por exemplo, na hora de coletar as estacas. Você coletou as estacas dos dois hospedeiros, candidatos a hospedeiros, e mais as estacas do parasita. E essas estacas foram colocadas em vasos baldes separados para evitar aí qualquer contato químico entre as três espécies. Então sempre em cada vaso aqui tem parasita com uma das hospedeiras. E a ideia é verificar se existe um sinal químico. O que se espera é que com esse sinal químico, o parasita, que é aquela planta ali, ela cria raízes, ela retém os austórios, que é para justamente penetrar no câmbio dos hospedeiros. A ideia é que ela crie raízes, austórios no caso, e ataque a planta que está no mesmo vaso. E que isso aconteça em uma proporção maior para alguma espécie. No caso, o jambolão. Isso demonstraria que ela tem um sinal químico, uma preferência química pelo jambolão, em vez do engazeiro. Para que isso dê certo, é preciso que tanto o engazeiro, como o jambolão, como o parasita, cria em raízes. Bom, é isso.